Vai começar o X1 épico O show, o foot, o foot sandália 1x0 pro Erlã José vai passando, José vai passando, José vai passando José vai passando Chutou, gol 1x1, o Erlã vai passando, opa, o José deu um impedimento Impedimento, falta, falta, falta Roberto, José, Carlos Roberto, José, Carlos Neymar, Carlos, José, Pedro Se machucou Autoriza o hábito Autorizado Oi, José tenta uma caneta, mas não fez Mas o Erlã fez o gol O cara, a máquina É ele 2x1 pra mim Ué, o José vai passando, vai passando Quer encarar o inimigo, sabe que ele é maior Só tem que defender Olha o gol Olha o gol Quase Olha o gol, o Coelhão vai fazer Que golaço A máquina A besta enjolada É ele O Iluminado É ele José pega a bola, vai passando, vai passando José vai José José é o craque do momento José é o craque do momento Ué, tenta uma caneta Que golaço Que José ia fazendo Vai passando José José vai passando Erlã Vai estar pro gol Que golaço Da máquina Dom É ele José vai chutar Vai chutar Vai chutar Que erro Porque tem goleiro Mas foi Foi Fora Quase que ele faz Aquele gol José vai Vindo com a bola Pela Vim Fica Tchau, tchau.